Olá, pessoal! Eu estou até mesmo? Olha o Apolo Ele está tentando dormir Estou achando alto ainda um pouco Sei lá, eu não sei se estou maluco, mas às vezes parece que o áudio aumenta sozinho nessas demos Não tem português Acontece Ô, minha senhora Como é que eu vou fazer isso? Agora sim Ué Amiga, como é que você... Ah, Artemis Por que você joga tão longe, hein? Ah Não consigo pegar ali Oh! Ah, tá, 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 ok Eu tenho... Eu tenho que... Eu tenho que fazer isso aqui, ó Viu? Ah... Ah, meu Deus! Que loucura! Ah, caramba, não tinha melhor hora para pensar Ele falou, o que você junta se transforma no que está acima na cadeia alimentar Tipo, ela pegou plantas e as plantas viraram um rato O rato virou o gavião, o gavião come rato e o rato come planta E? O que você quer? Apolo, esse é chato Caramba Caramba Desculpa, desculpa Hades para cá Hum 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 A gente também, meu Deus do céu Oh, baby, dear Mano, a jogabilidade desse jogo é muito boa, é tudo o que eu mais gosto, eu adoro o jogo assim Um doguinho Bom, então aquela teoria de que vira alguém na cadeia alimentar não dá certo, né? Porque um doguinho não mataria, um fauna não mataria? Ah, ele agora quer um bicho de... Peraí a cabeça, a gente vai fazer então Cerberus, né? No tutorial Ai gente, eu adoro jogar assim Me prevejo perdendo horas nesse jogo Horas mais horas Toma Cachorro pra lá Pior que eu já estou jogando assim desse jeito, gente, porque eu já joguei muito jogo na minha vida de match 3 Né? Principalmente do... daqueles do celular Eu tinha um Dragon, não sei o que, não sei o que lá Oh meu Deus do céu, eu vou fazer besteira Então, eles... eu tenho a jogabilidade deles É... eu fêmeos Oh meu Deus Apolo e Artemis são sêmios? Ah, eu tô bem na frente, desculpa Zeus tá falando da Artemis Porque ele achou que fosse Apolo Que fosse, né? Prazer, né? Patriarcal, filha da mãe Ele achou que o Apolo fosse o Olimpiano Mas na verdade o Kieron chamou Por causa da Artemis Vai botar o Apolo pra trabalhar também Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vem da sua nova casa, monta limpo O teu sol é perfeito pra você, meu filho Dê pra mim Vai, eu vou tomar conta de você Você deve ser Apolo E ela Mete a porrada nele Eu acho que você deve ser apolo E aí Eu acho que você deve ser apolo A meta Ah, que legal, Demeter Mas vem cá Que dinicessauro, né? Ah, não, porque é o Zeus, não sei o que, não sei o que lá Não há espaço para deusas Deus da Lua, Deusa da Lua Uma reflexão do Apolo, olha, realmente, para pensar Eu não lembrava dessa história, o Apolo é o sol e Artemis é a Deusa Lua? Eu sempre vi o Artemis como a Deusa da Caça Ah, tá certo, minha filha Ah, é assim mesmo que funciona, eles fazem ali Olha a musiquinha Oh, meu Deus, calma aí Viu, era uma cobra Viu, era uma cobra Ah, viu, o Deusa da Caça Ué, era aqui Meu Deus do céu, gente Gente, mete a mão na cabeça desse cara. Mete a parrada nele. Mete a parrada nele. Ela vai com esse Hermes. Ridículo. Pô, meu Deus. Não. Sai daí. Para. Pronto. Então vai para lá. Pá, pá. É uma cobra. Outra cobra. Sai. Um leãozinho. Meu Deus, Hermes. Olha, que cara desnecessário. Aham. Agamumum. Aham. Uh-huh. 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 Ah. Hmm. Ah. Ah. Oh. Espera, espera, para Eu tenho que usar, eu não posso usar o O miniciclo Oh meu Deus Eu estou bem na frente da fala dela, né? Ah 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 Ok Eu tenho que fazer Fazer Brido Eu estou percebendo uma situação Assim Não sei se é proposital Né? Se é para fazer tipo, ah eu quero Nós queremos Ser Oh criança Meu Deus Meu Deus Vou até nessa criança Sai 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 Nausica, pelo vento Assim Assim Aham Ah Oh minha senhora, tudo bem com você? Como é que vai? Ah 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 Festa Me dê força Ah 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 Tá Então vamos pegar lá Eu estou usando... Eu não posso usar Esse jogo não pode usar o... 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 Meu Deus, como é que eu nome... A alavanca Não pode usar a alavanca Se não ela anda demais O que é isso? Ô, minha senhora, o que você está fazendo? Melhor, o que eu estou fazendo? Cadê a garota? Ela não devia estar na praia? Cadê a praia? Deixa eu ver se eu consigo criar uma oliveira Meu Deus Só as azeitoninhas Ô, você, você, a Akater Ah, meu Deus Ô, minha filha, vamos embora Vamos fazer alguma coisa aí pra papai de céu te ajudar Vamos Ô, minha senhora, o que você quer fazer? Você vai pra onde? Deixa eu tirar isso daqui Eu sei o que vocês estão fazendo Que loucura Isso é estranho Elas simplesmente estão pegando as coisas e jogando aqui O que é isso? Tem um uniciclo pra cá, não tem? Tem um uniciclo ali Jogar logo ali, ó Você está pegando as oliveiras daqui de cima? Amiga Ah, tem um oliveira ali, ó Dá licença, Melanto Dá licença Dá licença O que eu estou fazendo Predaria Melanto? Meu Deus do céu Que dificuldade Vou conseguir fazer mais um ali, ó Quer ver? Ah, dá pra entrar ali na casa dos outros Pronto Fiz mais um uniciclo Ah, meu Deus Bonitinho Ah, essa aqui está fechada Tá bom Dá licença, Melanto Não me enche o saco, não Eu dou na tua cara Ah, eu não entrei ali também, né? Ah, essa também está fechada Depois que eu comecei a mexer no... Deve estar cheio ali, ó Ok, tá, beleza Eu já consegui Isso aqui vai pra lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aquela criança Birrenta O que você ia destruir as coisas, hein Criança Ah, tá Eu tenho que fazer os blocos pra fazer a criança ficar... Tendo o que fazer Ah, você adora os blocos, né? Ah, eu tenho que fazer os blocos, né? Tchau, 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 tchau Não quero ficar, não E aí E aí Me acertou Aeeeeee Obrigado Então Ajudando mortais ela ganha belief Minha senhora Figa Dá pra eu Juntar essas aqui? Não, não dá Estão presas Você Acho que eu vou conseguir daqui a pouco Se ela pegar lã Ou não né Ah e agora Eu tenho que remontar a chariot dela Ah tá Esqueci que dá pra fazer isso Tem mais uma aqui que eu tenho Pegar Esqueci que dá pra pegar de longe Eu sou muito burro Um Pam 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 Ai E aí Tommy cheer Ué Ué, os mortais tem level Agora ela consegue pegar clay E aí Ela consegue fazer wooden toys Hum 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 O que é isso? O que é isso? Olha Tem alguns que tem combo O que é que eu iria querer De parar o tempo? Hum 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 Não sei para que eu iria querer parar o tempo, mas tudo bem, eu estou parando. Ah, eu acho que é para não encher. Meu Deus, parece que eles estão fazendo muito mais rápido. É isso, gente. Ah, eu não consigo. Agora que eu entendi. Para! Vai lá. Siga devagar. Vai lá. Fiz o leão, fiz o leão. O leão também da folha? Credo. Vou fazer uns comboias, olha, olha. Como bonito, como formoso. Para! Hora de empurrar! Para! 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 À! Áään! Á! Meu Deus do céu Eu não consigo usar o poder de novo Meu Deus do céu Vocês estão palhaçadas com a minha cara Não estão não Vem aqui, vem aqui, vem aqui, agora se vem, agora se vem Não, não, eu não consigo sair, eu não consigo Não Não E agora Ah Ok Eu Amei esse jogo Principalmente a partezinha Que é do De ajudar o pessoal lá embaixo Essa parte que é do cubículo É parecia mais tipo É um clássico, né? Match 3 Mas parece mais tipo Fast Vamos fazer mais rápido Vamos fazer mais rápido Ah Mano, eu quero muito jogar esse jogo Ah, eu adoro jogar assim Que delícia Até a próxima, gente Tchau, tchau 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 Tchau